E aí pessoal, vamos lá, vamos gravando aqui, e já começa com a história boa pra vocês. Ah, só avisando que o Galaxy acabou de atualizar aqui, né, tem uma atualizaçãozinha, que fixou alguns bugs que tinha, nem cheguei a ver nenhum bug assim, né, de que foi arrumado, eu não sei quais foram, depois eu procuro e trago pra vocês no próximo episódio, quem sabe. E a coisa, aí eu fui mexer lá no canal, dar uma olhada no canal, né, aqui no canal, aliás, e aí eu vi que tá um monte de aviso de... Ah, meu Deus. É, de direitos autorais, né, você me achou de aviso de direitos autorais? Aí eu falei, né, que bom, ué, por que que tá assim? Eu não pus nada aqui, né, de desce de direitos autorais, tudo coisa livre, né. Fui ver o headset do canal, o meu headset, o antigo que eu usava, esse aqui também. Pegou o som da TV, captou o som da TV, e isso fez com que ficasse com aviso de direitos autorais. Bem, eu... Teve um que era meu mesmo, né, tinha... Tinha... Desce de direitos autorais, tudo mais, né. Que fiz a música, e esse aí eu tirei a música, né. Pra ser a música. Os outros não, os outros eu achei, porque... A humanitariedade do Hundo mesmo vai pro... O dono do... Da música, né, então, eu não ligo, né, já falei que tá fora da hobby. Então, só queria falar isso com vocês, vão lutar essa história... De... de verão estranha, pela verdade. Bem, vamos falar com a mulherzinha aqui. Bem-vindo para a Corpo de Galáxia! A Corpo de Galáxia! We'd like to renew our travel visa. Number ZR-KJ1701. The Dorganarch. Oh, I'm so sorry. The Galaxy Corporation has, like, temporarily suspended visa renewals. Boo hoo. Come back again, okay? Huh? What are you talking about? Uh, in case you haven't noticed, we've had a bit of a small problem, okay? Everyone, like, knows this already? Explain it so we understand! Eee! Oh, gee, scary! Why, I oughta... Here! Come on! She's over here, Robert! Calm down, Henry! Hm? Oh, it's Mio! I can't believe I'm seeing Mio face-to-face for the very first time. It's the real Mio. Mio live and in person! Smile! Huh? Oh! Ciao, baby! How rude! Calm down! Have you lost your manners? Henry, could you take our picture? Cheese! Oh, this is the best day of my life! Uh, I'm Robert, member number 00756! Ha! That's nothing! I'm Henry, member number 00125! Oh, my! I don't believe it! Both of you in the triple digits? You must really love little old Mio! I'm so happy! Ready? One, two... Lovely, honey, Mio! Kawaii! Quit dancing around! Tell us why you can't renew our visa! You keep goofing around, and I'm gonna palmerize you! No! Huh? I see him! Over here, troops! They're, like, over here! She's totally the one that did it! She said she was gonna blow me up or something! What? And these guys over here are her accomplices! Huh? That's not true! Shut up, you Draxian spy! No! Wait! Just listen to our side of the story! You're doing great! Gosh! It's so icky when a bad guy doesn't know when to give up! Like, I can't believe they try something like this! It's so totally lame! Good thing Zerarart has Rosencaster Prison though, huh? Thank goodness too, or else there'd be weirdos like you everywhere! Don't turn over your news now, okay? Toodles! Você vai desligar isso! Isso foi um cinch. Desculpe Jaster, mas eu preciso você fora do navio. Eu não vou deixar você entrar no meu caminho. Eu sou Alex Rosenkastor. Eu sou o guardião desta prisão. Você certamente parecem como criminosos. Eu disse que todos vocês são espios de Draxelian. Você tem alguma coisa para confessar? É uma falsa acusação. Nós não fizemos nada. Escutei-me. Nós acabamos de renovar o viso de viajar galáctico. Nós não tínhamos nada a fazer com essa explosão. Olhe um bom olhar para nós, Warden. Eu quero dizer, vamos lá. Nós não podemos ser criminosos. Nós não nos parecem suspicions. Nós não nos parecem muito. Meu Deus. Você realmente está acusando com essa história. Não importa mais. Você pode ser inocente ou culpente. Isso não significa nada para mim. A única coisa que é importante é que você está aqui agora. Você realmente está acusado por estar nesta prisão hoje. Você pode atender pelo seu crime e contribuir ao progresso da vida como nós sabemos. O que? O que você está falando? Se não está ouvindo agora. Não. Vocês vão ver bem. Assim. O que você está ouvindo agora? Bom, pessoal. Agora... Agora vocês não vão ver aí. Eu vou cortar para vocês. mas agora tem um milhão de quilômetros de prisão para subir e é muita prisão, muita prisão mesmo só tem gente suspeita nesse jogo velho olá 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 e aí youngsters why don't you calm down a bit save your strength for when you need it you really think we can calm down we didn't do anything we're innocent ah mistakes gets made all the time in this world of ours and interplanetary wars are the height of stupidity who are you what should we do do we need to bribe someone or what that's it we're digging our way out what have you completely lost the plot it'll take years to escape that way it's not gonna happen hey keep it down we leave our posts for just a sec and we get slapped with cleanup duty for a month but it was so worth it for being able to meet Mio in person I still can't believe it hey by the way your membership number was lower than mine how'd you manage to pull that off oh come on I'm miles different from wannabe fans like you robert whoa robert check it out what kind of dreams will you have tonight meal my sweet what kind of dreams I would give to be your pillow for just one fluffy cuddly night it's a very very good comment part here we go what we apologize for the delay hey would you like to come along what are you breaking out this is unjust tension there is no reason I should be in here you were innocent too weren't you my pirate friends so you knew who the heck are you anyway it's true it doesn't feel right it's care if you like I'll make sure it's like good right fine we're coming too we won't get anywhere stuck in this place come on this is the final part of the movie oh uh oh 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 Aqui nós vamos! Não se engança em nosso caminho! Bastante! Man, isso me engana com surpresa! Pessoal, saca só isso, no perigo da louca. Eu não posso ir mais alto, Sr. Rosencaster! Vamos parar aqui! Aqui! Continuando! Mais uma coisa! Caramba! Não de novo! Traga o próximo prisioneiro! O que, Sr.? Para usar mais prisioneiros, precisamos de permissão dos elevados. Você sabe quem eu sou? Sim, Sr. Você é o Senhor, Sr. Sim, Sr. Sim, eu sou o que está aqui. Nós precisamos de permissão. Eu vou decidir. Entendeu? Só faça o que eu digo. Agora, traga o próximo prisioneiro! Corre, Sr. Eu nunca vou descer. Nós estamos muito perto. Não há como eu posso descer agora. Descer agora. Descer agora. Para continuar com essa academia. É verdade... Tá pronto! Era pelo momento pra Reve all sensações com o de aprendizão do agente... O que é isso? É uma revelação, tudo bem? Um monte de outra coisa. Então a gente continua depois. Então a gente continua depois. É isso... O beijo que lutamos com a Rosa? É o Salamander! Ssshhh! Alguém está vindo! Isso realmente assustou. Por que temos que ficar fechando aqui mesmo? Um robô de limpar e fazer o trabalho em meio do tempo? Você não pode confiar essas coisas. Eu sou muito melhor em fechando do que eles são. Eu acho que seus 43 anos de experiência como professor são bons para algo, hein? Calma! Você acha que é um desculpe? Acontece que eu estou tocando sobre esse assunto. Você sabe? O Sr. Rosencaster é diferente de alguma forma. Ele nunca era assim antes. Sim... O Sr. Rosencaster é muito acostumado em esses experimentos dele. É uma obsessão extremamente, se você me perguntar. Eu quero dizer, eles chamavam ele o melhor oficador de todos. Todo mundo chamava ele. Ele era um ótimo cara. Eu não sei o que aconteceu com ele. Eu acho que isso tem a ver com Claudia. Claudia? O que você quer dizer? O que você quer fazer? O que você quer fazer? Agora é a chance. Eles não estão indo para o caminho. Vamos. Vamos. Espera. Espera. Então, isso é o que surgiu desse experimento? Todo esse tempo. E isso é o que terminamos com? Um grande pão de arroz? Um grande pão de arroz? Me faça em Rosencastra imediatamente. Sim. O que é um desastre de dinheiro? Precisamos de uma reorg aqui. Por que há posições dentro do prison? Mano, eu me enroroço esses caras! O que é um desastre de dinheiro? A gente continua no próximo episódio, no Morro Jimcastle, já para derrotar ele, e espero que não demore tanto. Então, falou da ela, até mais. Fui.